Mais uma bocadinha dizer que andas a fazer uma série online. É verdade, estou a fazer uma série para o meu canal, chama-se Diário de um preto rico. Fala-te o quê? Tu és rico e és preto. Awesome! É assim, eu vou explicar. A história reflete aquilo que reflete a história do Konguido. Ok. Que é? Quem é o Konguido? Mega superstar. É um milionário só de nome. Ele em todos os episódios vai tentar mostrar que tem bué dinheiro, mas no final do episódio vai-se ver que ele é um pobre. Nunca acontece. Nunca acontece. Ok, tinha ficado prometido, pessoal. que nós íamos estrear aqui, então, o primeiro episódio do Diário de um preto rico. O Zero já está online. Vamos vos mostrar o primeiro, com a participação especialíssima de Marina Albuquerque. Como é que tu conseguiste? Marina Albuquerque é uma fofinha. É uma fofinha. Vamos ver o Diário de um preto rico. O Konguido. É tudo bem. Sejam bem-vindos ao Diário de um preto rico. Uma série de Konguido. Então, meu, onde está o Alex? X-Boy, parti-lhe 3 costelas, 4 dedos, arranquei-lhe as unhas dos pés e das mãos, arranquei-lhe 5 dentes, ainda substituí os dentes por unhas e arranquei-lhe pelo a pelo com uma pinça. A sério? Naaah, fui levar-lhe ao teu carro. Então baza. Baza. Ai, faz favor, diz-me as minhas horas, faz favor. A segunda posição do sol e segundo o relógio do meu amigo são aproximadamente 4 e 20. 4 e 20? Ai, escutava que tinha vindo a correr, devia ocorrer a final e ainda dava tempo. É verdade. Pois, pois, é verdade. Então, mas pronto, já cá estou, não é? Nem sabe. Vai para o ano, vai sim. Eu vou para a Escorquela. 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 Fica ali com o Central Azur, perto de Monteiro. Fiz o quê? Esquece, esquece. É que eu não estou a ver onde é que é, por acaso não conheço. Não, não estou. Desdito, é muito bonito. É? É. E eu não sabia que este comboio ia para lá. A Thomas vem de onde? Vem de onde? Porque agora estão todos de férias, não é? Tudo bem, e agora do México? Ah, sério? Para escolher, do México, para escolher. Mas na realidade eu não vim do México, vim ali do Porto. Pá, bom vinho, boa comida, gostei imenso. Depois ali, vou ter de apanhar um táxi para voltar. Quando vai chegar a um sítio, depois há o táxi. Justamente. Pois. Pó, sem inteligência, mas eu quero dar para a tua produção. Olha lá, vem para mim. Fico sem... O verdadeiro. É, sim senhora. Ai, eu gosto tanto de tu ver, trabalhar. Ouça, a minha filha adora, ou está sempre a vê-la assim, aquele rapaz estranho, esquisito, aquele, aquele... Ai, eu nem acredito, é uma estrela da meta, da neta. É verdade. Olha, vai-me dar aqui um autógrafo, pode ser? Vou, vou, vou. Vou levar a minha menina que eu vou agora mesmo a buscá-la até ela, que esse é que ainda há até ela, é verdade? Ui, 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 até ela. Pó, olha, espera lá, está aqui. Tome, diga. Escreva, faz favor. Tome, dou-lhe tudo. Tome, dou-lhe tudo. Como é que se chama a menina? Dá a olhar, pois ele é conhecido, é verdade, na cabeça. Então, prova aqui, veja-me, deixe que as figas são, lá pá. Estou indo de coisa, de transportes públicos das estrelas. Pó, foi uma coisa que aconteceu, foi um equívoco, não estou muito habituado. Porto. Pois. Um equívoco do Porto. Este seu amigo não sorriu nada, valha-me Deus. É o meu guarda-costas. Ah, pronto, então está explicado. Como é que se chama a menina? Nuna. Como? Nuna. Ui. Ui, está um nome bonito. Era para-me nascer Nuno, pronto, era para-me nascer Nuno, mas depois nasceu. Era uma miúda, ficou Nuna. Ah, está muito coxa. Aqui tem, olha. Pestei mesmo. Ai, muito obrigada. Ai, que alegria. Olha, ela vai ficar maravilhada. Espero que também lhe deseja muito o Guito. Ai, que rico. Que rico. Anime-se. Vira sobre as dias. Dias, bezeira. Prazer. Obrigado. Ó, Dinas, venham cá, está aqui um coisinho da internet. Uma estrela, vá lá dentro. Com o Guito? Não é, viu? Não é? É uma torras. Com o Guito não sei quem é. Não existe. Dinas! O Guito está dentro. Muito bem, todo regado. É só um兒. Ai, tchau! Isso. Quentada. Oh, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri